Música 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 Eu te quero Eu te quero Eu te quero Água parada não vamos deixar Lá de recém Galega safadinha hoje quer visitar Galega safadinha hoje quer visitar Galega safadinha hoje quer visitar Come down, come down, come down, come down, come down, come down Eu te quero 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 Zolata e tata, zolata e tata